Olá, Mini Chefs! Estamos no Fórum Montijo e o Nick Chefs vai começar! Já estamos na bancada do Nick Chefs e a receita que vamos fazer hoje chama-se frutadar com pau. Para a fazermos vamos precisar de uvas, morangos, lancia e massa de pão para fazermos os olhinhos. E a minha convidada de hoje foi a grande vencedora do casting Nick Chefs, a Leonor! E este é o teu prémio, o porteiro da vencedora! Não, é verdade! É para ti! Pão-se pão desbobes! E é adorado! Pão-se para a Leonor, obrigado! Eu queria-te pedir que tu guiasses esta receita. Então assim, primeiro tens de cortar ao meio. Ok, a melancia. Ah! Isto espirrou-me! E agora põe-se os pauzinhos aqui. Então deixa-me fazer a abertura, isto vai correr super bem. Como é que se faz isto? Leonor! Boa, boa! Isto parece-te bem. Está muito linda! Pronto, já fizemos os nossos gelados saudáveis de melancia, não é? Ouvi dizer que vamos fazer outra receita também com um pauzinho. Pegamos aqui num pauzinho destes e começamos a espetar as uvas mais pequeninas. Lindo! E agora põe-nos mais... Tem que ir a crescer. Tem que ir a crescer. Este é mais ou menos. Depois é o morango que tira-se aqui isto. É assim. Yes! Está lindo! Agora vamos fazer os olhinhos. Ai, que fofo! Eu queria te fazer um desafio. Ok. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ok. Então, o desafio é... Vamos tentar fazer uma espetada cada uma e ver quem acaba primeiro. Tan, 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 tan. Ok. Não! Toma! Não faz mal. Vai ficar bonita na mesma, Catarina. Aceita perder. Ah! Eu acho que a Leonor já ganhou o casting, já está a ganhar muitas coisas. Ah, não, não. Que quer este? Estás mal. Falta os olhinhos. Estamos a demorar muito tempo. Temos de ser mais rápidas. O meu está horrível. O meu olho ficou horrível. O meu olho ficou horrível. Oh, my God! Mas olha lá. Olha o meu olho. Olha o meu olho. Esta lagarta estava a viver a sua vida. E se eu queria dar uma cabeçada na parede. Ok, Leonor, obrigada. Tchau. E vamos acabar agora isto e depois vamos comê-las. Sim. É melhor. Aquelas lagartinhas. E estes gelados de melancia também. Sim, os gelados são muito bons também. Obrigada, Leonor. Tchau. Diz-lhe-te a parada. Tchau. Experimenta as nossas receitas, mas não te esqueças de utilizar a hashtag NickChefes, porque vamos ter muitos prémios. No NickChefes, o chefe és tu. Vamos fazer uma luta de espadinhas. Primeiro, as minhocas entram assim no campo. E agora, mais para cima da mesa, para o caso de cair. Um, dois, três, é só. Sorry, minhocas. Não temos culpa. Quem ganhou? Ninguém. Vamos comer. Ninguém. Ninguém.